Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje quero mostrar pra vocês como você desinstalar vários aplicativos aqui no seu Motorola Edge 20 Pro, beleza? Então vamos para mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, para fazer isso, desinstalar vários aplicativos de uma vez aqui no seu aparelho, basta você vir aqui na Play Store, ok? Chegando na Play Store, você vai clicar aqui no ícone da sua conta, aí você vai vir aqui, gerenciar apps e dispositivos, você clica nessa opção e agora nessa tela você vai clicar aqui, gerenciar, certo? E aqui você seleciona os aplicativos que você quer desinstalar do seu aparelho, por exemplo, Call of Duty, quero remover também o Facebook, Free Fire, aqui também, vou remover também esses dois jogos aqui, esse Mortal Kombat, esse jogo, pronto. Selecionei aqui 8, certo? Deu 6 GB e 200 GB, vou só clicar aqui na leixeirinha, ele informa que vai desinstalar esses 8 aplicativos, é só clicar em desinstalar e pronto galera, ele começa, já desinstalou os 8 aplicativos, beleza? Tinha vários jogos aqui na tela inicial, desapareceu todos, e é basicamente isso, para você instalar vários apps de uma vez aí no seu dispositivo Android, Motorola Edge 20 Pro. É isso, até a próxima, tchau, tchau!